Fala galerinha, bom dia! A pedidos de vocês, vocês viram ontem as pretendentes do vovô, né? Então agora, a pedidos, vai ter uma nova pretendente para o velho. Vocês não existem não, pô. Deixa a minha sogra de fora dessa, pô. Deixa a minha sogra de fora dessa, mas... Mas sim minha sogra, deixa eu filmar aqui ela. Dona Zazá. Pois não. Dona Zazá. A senhora está vendo quem é a pecinha do seu marido, né? Sei. Está vendo, né? Então, galera... Vai descontar. Vai descontar. A pedidos de vocês, a minha sogra, Dona Zazá, vai fazer um vídeo também querendo participar do quadro. E ela vai ser uma das pretendentes do véio da lancha. Então, seguinte, ele nem imagina. Eu vou chegar lá dizendo que tem mais um vídeo, vovô, tem mais... E você já sabe da resenha o que vai ser. Então, vou fazer esse vídeo aqui com minha sogra. E esse vídeo que eu vou fazer com minha sogra é o vídeo que eu vou mostrar para o véio da lancha. Rapidinho, galera. Quando eu já estiver indo para lá, eu já vou ter feito o vídeo. Então, vamos lá, meu senhor. Deixa eu combinar com a senhora aqui. Então, é o seguinte, já fizemos o vídeo aqui e eu vou mostrar ali para ele. Já, 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 já eu vou fazer ele vir aqui, minha sogra. Irada. Vamos nessa, vamos nessa. Ei, meu sogro. Ei, meu né. Ei. Olha. Hum? Tu sabe ajeitar essa televisão? Se a gente fosse a televisão. Ei, chegou, foi. Foi ontem, eu assisti a televisão. Bota, bota, bota no, 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 no... Bota em algum desenho aí, deixa de frescura, pô. Não está passando, não. Não está entrando. Ai, mas não, não sei que porra foi. Mal chegou a televisão, já está enxocando essa merda. Bota no canal aí para a gente ver, pô. Essa porra, essa porra não está entregando, não. Ai, porra. Essa porra não está entregando, não. Estou dizendo a tu, essa porra. Não está entrando nos canais, não. Não tem os nomes ali dizendo que porra que é que ele está dizendo. Ah, é sintonizar, pô. O que é que está dizendo ali? Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu sintonizar aí para tu. Porque o dono está dizendo o que? Tem o nome disso, vem me dar... Ah, o meu dono, o meu dono é sujo, alguma coisa. Está dizendo isso? É, mas não é? Está dizendo, é? Quem aqui está dizendo isso aí? O meu dono é sujo. Um negócio assim, como... É, mas deve ser até o marco da mãe desse filho de rapazinho. Deixa aí, depois a gente assiste. Deixa eu te falar um negócio. Novidade, vovô. E é, mano? Novidade, novidade. Pesada, pesada. Boa. Ei, segura o controle aí. Bota a água na mão. Bota aqui um pouquinho. Tu deve, tu deve ter. É, está bom. Muito bem, vovô. Muito bem. A gente se tornou, voltou de novo a danada da doença, da covid. Foi, vovô. Mas ela nunca foi, né? Ela nunca foi, né? É, mas a gente tem que ter cuidado, né, mano? É. O senhor bota nesse bigode, o medo que dá é queimar ele, sabe, vovô? Ele queimar seu bigode, vovô. Acaba com tudo. Queimar como assim? O senhor bota álcool no bigode. Aí, do nada, alguém vem na maldade. Na maldade! Fazer menos o seu fumaço, né, mané? É. Pegar as malditas, meu Deus, poe. Aí, tomar as malditas. Deixa eu te dizer um negócio, vei. Ué, fica assim não, po. Se ontem não foi um dia bom para tu, porque só veio mulher daquele estilo. Mané, que espalhidade de mulher é aquela, mané? Oxe, mané, e veio gay, e veio mulher velha, mulher feia, desmantelada, sem dente. Na vida, a gente sabe que tem momentos... Mané, você pega, mané, você pega para você, mané, aí é que você pega. Porque o paririnho pegou cada, cada... É, ele teve sorte. É, 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 vovô, a vida é um jogo, vovô. Peraí, ai, ei, 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 não, po. Eu disse que em relação a... A vida é um jogo de porra, seu porra, seu porra. É um jogo de porra, diga, diga de novo, mané. Diga de novo, diga de novo. Ah, não, porque assim, o senhor hoje... Peraí, vovô, o senhor hoje... Não, tá bom. Liga, seu porra, diga. Desculpe, 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 desculpe. Mané, mané. Desculpe, desculpe, pô, desculpe. Não deixa eu desculpe, eu tô nessa vadeza. Aqui tu joga, amigo, brilililililililililililililililililililililililililo. Isso é um motor, é? De barco? Ô, o senhor tá demais, vovô. Deixa eu fazer um negócio assim, o senhor anda muito violento. Eu tô manso demais, mané. Eu tô uma criança, mané. Eu tô aqui com uma notícia boa, donada pra tu, que chegou mais um... Notícia boa, é, mané. Do grupo eu tinha apagado. Do grupo eu tinha apagado. E... Apaguei o grupo já de relacionamento, o senhor não pediu? Daquela vez pode apagar tudinho, daquela vez, daquele jeito pode apagar tudinho pode apagar tudinho, pode apagar Olha, não tem nada contra... Não se interessou por ninguém foi? Mais um, né? Não se interessou por ninguém? Não, não se interessou não. Nem, nem para conhecer? Não, não, não tem conhecimento de nada não, não tem como... Quero que eu traga... Quero que eu traga alguém aqui para o senhor ver de perto? De que? Daquela? É? Daquela? Sim. Não senhor, eu quero não. Pode ser que pelo celular ela seja feita. Briga para você, briga para você, briga para você, batendo papo para o restaurante, leva umas coisas naquela para onde você quer, eu não quero não. Então esquece. Não serve não, não serve não. Serve não, né? Não quer, não quer. Não é isso? Não serve. Geraldo, então é o seguinte, tem mais uma para atendente aí para o senhor. Apareceu aí, de última hora. O senhor já sabe, o senhor sabia que tem umas histórias? Teve uma história num disco de Roberto Carlos, que ele, que ele gravou um disco todinho, presta atenção nessa história, isso é verdade. Ele gravou o disco todinho e a última música que ele colocou nessa, nesse disco foi emoções e foi a música que estourou ele. Mesmo foi? Foi. Um disco todinho que ele gravou. Não prestou? Não, ele gravou todas as músicas e no último dia, quando ia lançar, quando ia terminar o disco, chegou um cara lá e disse assim, está faltando uma música. Aí ele disse, eu estou com muita emoção aqui, pronto, emoções. Aí botou a música. Aí foi, isso foi 1648. Mano, sim. Tá caro, e aí no tempo dos dinossários? Tá caro. Não, claro que não, né vovô, estou dizendo assim que é como se fosse antigamente. Era da minha idade, Roberto, que era da minha idade. Antigamente, aí, nisso que eu digo ao senhor, deixa eu lhe explicar. Foi mais velho de um ano ou dois. Olha, deixa eu lhe explicar, pode ser que essa, é porque é travado para mim, eu não consigo ver, só consigo ver aqui junto com o senhor. Pode ser que essa pessoa que chegou agora, seja a mulher da sua vida. Que ela, que chegou uma pré-demédia aqui. Veio outra, foi, mano. Agora, chegou agora, 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 apitou para mim agora. Deixa eu ver aqui. Agora, se controle, porque se for, se for uma pessoa... Não pude nem olhar. O sistema não permite, não. Quando eu vou abrir aqui, ele trava. Só permite com reconhecimento facial. Bota o seu roxo aqui. Não, bota aqui o seu roxo aqui. Dê um sorriso aqui para o celular, para ele liberar. Peraí, não, não, sorriso, vovô. Tem sorriso, mas eu vou mostrar isso aqui. Vai, vai, vai. Aí. Sorriso. Não, sorriso. Eu não tenho dente não, porra. Como é que eu vou mostrar dente sem que... Eu vou mostrar dente sem que... Eu vou mostrar dente sem que... O senhor vai levar meu sorriso. Como é que... Tá bom. Precisa disso, é. Ou sem dente, como é que eu vou estar... Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Olha aqui, olha aqui. Eu vou apertar. Ele não libera para mim, não, para ver, não. Ele só libera quando... Quando está... Veja lá. Hum. Eu... Isaíldo, estou aqui querendo participar desse quadro, O Véio da Lancha. Minha sogra. Eu vi na rádio e isso me interessou, sabe? Por quê? Eu estou vivendo uma vida assim... Cala, cala, cala. Eu estou sozinha, certo? Tem um relacionamento aí, mas não valeu de nada. Um lixo, um velho, não vale nada, nada, nada. Só quer saber de menina novinha? Então, eu vou participar desse quadro para ver se me encaixo bem e ver o que esse Véio da Lancha tem para oferecer. Estou querendo uma nova aventura, né? Então, vamos ver no que vai dar. Espero que ele me escolha, né? Véio da Lancha, eu espero que eu venha contribuir com o que você está esperando. Um novo relacionamento, mais carinhoso, mais dedicação, mas que você não teve e está à procura disso. Estou aqui para isso. Quer dizer, mamé? Quer dizer que ela está querendo... Ela está querendo... Não é nem eu, é o Véio da Lancha. Ela não sabe que é eu, né? Aí disse não que ela disse que o relacionamento que ela tem é o meu cachorro, mamé. Calma, calma. O relacionamento que ela tem... Aí ela disse que não fechou. E o senhor não foi procurar as novinhas? Calma, velho. Olha, a estrada, ela vai e ela volta. É um caminho de dois lados. O senhor... Olha! Está tudo errado aqui, mamé. Está o quê? Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Quando está errado, eu vejo de novo. Está o quê? Está tudo errado. Está tudo errado de verdade mesmo. Entendeu? O senhor acha que está tudo errado? Está tudo errado, mamé! Ei! Meu so... Calma. Eu estou do seu lado. Não, e olha, pensa. Isso aí realmente não está... Isso não faz... Isso não tem sentido, não. É uma mulher de dentro. Uma mulher trabalhadora. Uma mulher dentro de casa. Uma mulher que respeita. Olha, eu estou do seu lado. Quer dizer que ela está... Eu estou com o senhor. Nesse lado eu estou... Eu estou estressado agora. Ela está procurando o máximo. Ela está procurando o máximo. Eu acho que está. Né? Eu acho que está. Ela não sabia que era eu. Quer dizer que se fosse outro, mesmo que não fosse tão bonito que eu, mas fosse outra pessoa, ela ia pegar. Né? Está vendo? Ei! 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 Eu vou dizer um negócio ao senhor. Vou dizer um negócio ao senhor. Eu estou com o senhor, até debaixo d'água, que isso é uma safadeira. Olha, o que ela fez aqui, isso é uma pilantragem. Porque eu vou dizer ao senhor, se Zaliquinha... Até Zaliquinha é outra que deve estar sabendo e tudo. Foi Zaliquinha que filmou isso. Foi Zaliquinha que filmou. Foi Zaliquinha que filmou. Que, 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 que... Se ela fez isso aí, é capaz dela também está procurando. Isso é uma fia. Fura oi. Isso é uma fia. Fura oi. Eu vou dizer ao senhor, eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. É porque ela está... Ela está de resgateira, senão eu ia dar uma... Ei, ei! Vai ficar nessa? Não vai tomar satisfação, não? Vai tomar satisfação, não vai ficar só nessa? Ei! Vai falar com ela. Isso não existe, não. Está procurando um homem na... Na rádio? Segura aí. Um senhor é um homem digno, um homem trabalhador, um homem... Mané! Mané! Eu não só... Começa... Comer uma conversa dessa, não. Ela vai... Ela vai... Ela vai justificar o que ela está fazendo. O senhor quer o que? Coco ou cocada? O senhor falou cocada... Cocada é a tamanca da mãe. Ei! Não! Estou falando sério, pô! Deixa isso para lá, não, vovô. Tá. O senhor tem razão, velho. Eu não vou brigar mais, porque eu estou com essa toca. Não, o senhor tem razão. Ei! Ei! Que safadeza, né, velho? Bota para tocar, velho. Ei! Na minha grada, mas na porra, na minha grada... É eu! É eu! É eu! É eu! É eu!